Eita porra! É Bumbap ou é? Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Bumbap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Bumbap Vendo ovo, 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 ovo Mata ele, caralho, estudante, caralho, estudante, caralho Na levada do Bumbap eu causei seu vinho Vou torturar e não matar, mano, a morte é pouco pra mim Entendeu? A morte é pouco pra você também Porque você é o doloide, não voa alto e além Porque se voar é um tédio, se você voar, cai do pego É tipo a merda que eu trago, mano, você é um MC-pédio Fraco, furo, você é chupro, você é um MC-pato É por isso que eu vou te jogar na lagoa Eu pato no prato, cê fica o fato Que sendo um item de pique, fi E olhar pra gente fome, cê morre em lariga, fi Carra a boca, boroca Sou o caçador que ensinou o pato A como caçar uma minhoca Por isso que o ciclo vai se sempre alimentar Enquanto você vir, minha porrada vai voltar É o Bumbap, é claro, ô seu poçal Nunca aguento meus manos Nem se se fizer tortura medieval Por isso eu fudo, o meu escudo Botou num tubo, tentando voar em outro lugar Tipo o modo turbo Mas não sou um caramujo Minha casa, minhas costas, minha resposta Isso é tudo, isso é estrenco, porque eu posso É isso, bobou um pouco, Caldeirão Martinha, vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Família, papo reto É mó difícil dar uma estrutura dessa pros moleque na rua Certo, mano? E hoje a gente tá com uma estrutura da hora aí Com o Rosa Preta fortaleceu Sete Sansão, Rosa Preta E, mano, a gente precisa, mano, passar mais vibe Vamos passar mais vibe, mano Os moleques tão rimando, mano De verdade Vamos lá, vota alto pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Liu Vi Não decidi nada por vocês Jurados 3, 2, 1 Liu Vi 1 a 0 E tudo que vai Volta! Ai, 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 levanta a mão geral aí, mano Levanta a mão geral, certo? É o sonho meu, o Young Black De todo mundo que tá na chave Yeah Yeah Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Hum, 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 hum Vamos lá Ó, chamo os MC pra atrasar aquele flow Pala dentro das pra assistir aquele flow Pala dentro das pra assistir aquele flow Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Sangue 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 É tudo que eles querem Hoje eu vou matar o meu fã Tá derrubando uma muralha tipo o Eren Acabo com a guerra, eu me sinto igual do Rodan Eu vim predisposida da vida Eu fiz uma saída Hoje é minha terceira seletiva É uma pena que hoje é a última da vida Da sua Perício não perpetua Cê deu uma saga, mas hoje não continua Você falou que era um pra lá em ti Eu me sinto como Thomas Edison sem a gravidade da lua Por isso que tudo voltou onde eu tenho Nada circula ao meu desempenho Eu me sinto igual Mangog Se não entendeu na sua teta eu faço três desenhos Quatro pontos, igual Lebron Eu sou o King, mas não sou do Bronx É que você tá achando que é foda Roubo você, ainda tomo sua shoulder É que você se acha um bonde Não vai correr nem se tiver sua fé Porque o bonde na minha quebrada Não corre tanto com dois tiros no pé Um dois tiros no pé Só que vocês são Disseram na minha quebrada Que eu tinha que tomar tiro no pé Só que você colou na minha e tomou na sua mão Hein? Cê entendeu que eu quero dar uma parada É a polícia de quebrada Mano sabe que eu tinha roer Esse cara é fraco Cê é droga Eu sou um osso do te roer Hein? É por isso que eu vou dizendo Que se a missa matou ao vivo É a última seletiva da minha vida Que perdoa a zona aparecendo É a única seletiva, mano, que eu preciso Hein? Mais nenhuma Por isso mano que agora perde a vida É a terceira seletiva da sua vida Você perde a sua terceira seletiva e fosse quinta Hein? É por isso que você é fato Meu parceiro mano que agora tá fudido Ah, não me compare com o Jamuel Esquece meu parceiro, eu nunca fui do seu amigo Terceiro, terceiro, terceiro Aí, aí eu posso considerar certo Por vocês terceiro Jurados, três, dois, um Liubir, próxima fase Barulhos pro Yoke Black aí, família Não é humildade? É isso